Quero inicialmente cumprimentar aqui todos os vereadores e vereadoras, os funcionários aqui dessa casa, os nossos internautas, telespectadores, as pessoas que estão aqui nas galerias. Hoje temos dois munícipes aqui. Eu não posso me calar diante de tanto absurdo que foi colocado aqui pelo vereador Fernando, que me antecedeu. Primeiro porque diz que com 500 mil consegue fazer uma pavimentação de um bairro. Não sei, o vereador também é de primeiro mandato, mas talvez lhe falte um pouco de experiência no Executivo, porque isso talvez não consiga fazer nenhum projeto de pavimentação e drenagem. Então fica muito difícil e eu espero que a população esteja acompanhando tudo isso, porque nós não estamos aqui para vender sonhos, vender ilusões, nós estamos aqui para falar a verdade. E mais uma verdade que eu quero passar para os senhores, você que é morador ali do Vila Ita 2, pode ir agora, pode ir agora, perto do rancho dos dois, que o maquinário está lá no córrego trabalhando. Vão ser 30 dias de serviço. Então o vereador quer ficar dentro do gabinete, dentro do ar-condicionado, quer ficar aqui numa situação confortável, não sai para a rua para verificar, fica difícil, mas vai lá perto do rancho dos dois que vai ver. Tem quatro assessores para trabalhar, se não quer ir, pede para o assessor para ir. Da mesma forma que cita aqui, falando que a gente passa informações mentirosas da José Teodoro. Eu estive ontem na José Teodoro, conversando com o pessoal, o vereador Arildo esteve ontem lá também, não é vereador? Tem um vídeo que gravou ontem lá na José Teodoro, junto com o pessoal de Santa Terezinha 1 e 2, do Santa Isaura, a obra continua e vem falar que a obra está parada. Eu não sei se isso é desespero eleitoral, se é medo das urnas no dia 2 de outubro, mas a verdade não pode ser somente falada, ela tem que ser praticada. A gente tem que andar para a gente ter consistência nos nossos argumentos aqui. Então, eu repito aqui, vá até o rancho dos dois e veja o maquinário lá e vocês vão saber quem está falando verdade e quem está falando mentira. Esse é o momento dos temas livres, que a gente tem alguns agradecimentos e um deles é quanto a equipe que está fazendo a troca da iluminação pública, um serviço que estava muito precário, muito precário e o meu gabinete tem sido atendido, graças também às demandas que a gente recebe de pessoas que confiam no nosso trabalho, como é o caso da Cláudia, lá do Jardim Colônia, solicitou a troca de algumas lâmpadas e o serviço foi feito na semana passada, esse é o documento que eu solicitei. Então, agradeço demais toda a equipe que tem trabalhado incessantemente para que a gente reduza esse estado de insegurança, porque quando você não tem uma iluminação, o índice de criminalidade aumenta. Quero dar os parabéns para Simone Capuzzi, que é diretora ali da Escola Tito Máximo, no Parque Santo Antônio, uma brilhante festa junina que ela realizou. Eu estive com a minha filha, Maitê, foi uma festa maravilhosa. Então, parabéns Simone, tenho visitado várias, prestigiado várias festas juninas, porque esse é um momento muito gostoso, um momento que a gente vê as famílias reunidas. Ao lado, nós temos ali a feira de artesanato, que aconteceu no Vila Branca, e eu parabenizo o Adilson Guzmão, que é o presidente da Associação de Bairros. Parabéns, parabéns a todos os artistas, artesãos que estavam nesse momento festivo, num momento muito gostoso ali no Vila Branca. Parabéns para vocês. De maneira carinhosa, quero cumprimentar o Doni e o Amauri, que são da Igreja Batista Javé Nici, que se sagrou pelo terceiro ano consecutivo, campeão, campeã da Olimpíada Evangélica, o encerramento aconteceu na semana passada. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos os pastores, a todas as pessoas, foram mais de 800 atletas que depositaram um voto de confiança no nosso trabalho, de um projeto que iniciou com o então vereador Adriano Daótica aqui nessa casa, e eu quando fui para a Secretaria de Esportes, dei continuidade, aqui me recordo até do saudoso João Donizete, uma pessoa que me ajudou muito, e hoje a gente pode ter uma competição esportiva muito bacana na cidade. dou os parabéns também ao mesmo pastor, pastor Robinson, da Igreja Batista Javé Nici, porque no mesmo dia, à noite, ele promoveu uma festa árabe, e eu fui com a minha esposa, com o nosso ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, o Emerson, então parabéns, foi uma noite muito agradável, e a gente não pode deixar de estender os cumprimentos e os agradecimentos aos colaboradores, porque o recurso arrecadado é para fazer o bem, para ajudar aqueles que mais necessitam. No mesmo final de semana, nesse final de semana que passou, nós tivemos a primeira edição do Expo Fight, que foi um projeto idealizado por mim, junto com o vereador Fernando, e aqui eu faço um parênteses, que a gente pode ter as divergências políticas, como eu iniciei aqui falando, mas nós temos que enaltecer os trabalhos conjuntos em prol do nosso esporte. confesso que, desde o meu primeiro dia, eu pensava no que ajudar as artes marciais, e comecei com a minha assessoria a elaborar um projeto, que veio a somar com o projeto do vereador Fernando, então foi um momento ímpar, muitas pessoas, já na sua primeira edição, espero que o ano que vem tenhamos aí uma atração cultural, com palestras, com workshop, com culinária, comidas típicas dos países, que trouxeram as artes marciais para o Brasil, e eu cumprimento em nome do seu Paulo Graça e da dona Juventina, que foi a primeira mestre, primeira faixa preta do Vale do Paraíba, porque essas pessoas são referências, e fazer uma homenagem em vida é mais que gratificante. Então, eu tenho certeza que muitas crianças hoje têm um caminho do bem, seguem o caminho do bem, por causa dessas duas personalidades. Então, parabéns para vocês. Mas, mudando de assunto, na semana passada eu fiz um vídeo muito curto, porque o primeiro requerimento que foi protocolado aqui para a Assembleia Legislativa, para a suspensão da venda da escola agrícola, foi meu, quem me acompanha no Facebook sabe disso, fiz um requerimento para o governador, fiz um ofício para o Ministério Público do Meio Ambiente, o qual já tive uma resposta da doutora Elaine, fiz também uma solicitação para a Defensoria Pública, ou seja, percorri todos os caminhos para que a gente obtivesse êxito nessa grande luta, para que esse patrimônio, esse pulmão verde da cidade permaneça conosco e não sejam construídos prédios, acabando com a nossa natureza. Então, eu fiz um vídeo que bateu todos os recordes desde toda a minha trajetória, desde o meu início da carreira política, foram praticamente 13 mil visualizações, muitas pessoas dando os parabéns, agradecendo pelo trabalho, e eu faço questão de replicar aqui e pedir para que a técnica coloque esse vídeo. Eu quero passar para você que está acompanhando essa questão da venda de parte da área da Escola Agrícola. Em primeira mão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou de suspender qualquer discussão e qualquer votação desse processo. Essa decisão é fruto de um mandado de segurança do deputado Carlos Néder, do PT, que vem a um encontro daquilo que eu solicitei em um dos meus requerimentos, para que nós tenhamos audiências públicas, pois a Constituição do Estado de São Paulo, no seu artigo 272, assim exige. Esse foi um passo importante, mas a novela está longe de chegar ao seu fim, e a luta vai continuar. Então, esse vídeo curto, que mostra um pouco do trabalho da gente e a luta deste vereador e dos demais colegas também, prova que nós temos que percorrer o caminho certo, o caminho em prol do povo de Jacareí. Agradeço muito, foram praticamente 13 mil visualizações, é um número muito expressivo, e é com luta que a gente consegue avanços. Eu quero aqui colocar, passar um slide e já passar para o outro, que é o slide do 22 de abril, um bairro que eu estive ontem e que nós assinamos a ordem de serviço para o início das obras de drenagem e pavimentação de algumas ruas. Essa comunidade há muitos anos vem reivindicando. Praticamente, a vida toda do bairro, eles vêm correndo atrás de importantes melhorias. Quando a gente fala de drenagem, quando a gente fala de drenagem, de pavimentação, a gente também fala de saúde, porque só quem vive com aquela poeira sabe como é difícil. Mas, enfim, secretária, eu quero concluir esse momento dizendo que a gente tem que batalhar cada vez mais, cada vereador aqui tem que fazer o seu papel, ninguém está aqui para fiscalizar o colega, nós estamos aqui por um bem único, que é Jacareí. Se em algum momento a gente tem divergências, que isso não se transporte para o campo pessoal, que isso não leva a nada. Depois de 2 de outubro, seremos amigos do mesmo jeito. Nós temos, sim, lutar pela população de Jacareí. E eu quero aqui citar uma frase que a distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. E é isso que eu tenho feito no meu mandato. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima tarde.